Por que pensar no 5G agora? Acho que o 5G tem que pensar já de imediato, não só por uma questão de a gente conhecer melhor a tecnologia, aprender quais são os desafios que ela vai trazer para a sociedade, como é que a Claro pode trabalhar nesses desafios antecipadamente, mas também ela vai trazer à tona uma discussão que é importante, que é sobre o espectro de frequência. Porque discutir hoje o espectro de frequência faz com que a gente traga uma discussão que os espectros de frequência, as faixas de frequência, melhor dizendo, que estão sendo discutidas na Europa e nos Estados Unidos, no padrão americano, elas hoje no Brasil estão ocupadas com outros serviços. Então a gente tem que trazer essa discussão e saber como é que a gente vai se movimentar. Exemplo do 700 Mega, que a gente está vivendo hoje, uma limpeza de espectro da TV junto com a parte do 4G, a gente tem que começar o quanto antes essa discussão. E aí preparar a Natel, as operadoras, o ecossistema, os fornecedores, para que a gente tenha uma evolução tranquila para essa nova tecnologia. Qual é a faixa que está sendo testada e por que aqui no Brasil não existe essa faixa liberada? A faixa, se eu não me engano, a Camila pode me ajudar, mas a faixa no mercado europeu é de 15 giga e no mercado americano de 28. Essas duas faixas no mercado brasileiro estão ocupadas por outros serviços. Então hoje a gente não poderia estar usando elas de maneira comercial. Esse ambiente aqui na Feature Com, nós pegamos uma licença de uso de teste da Natel para fazer uma transmissão em ambiente confinado. Então nós fizemos medições se o espectro que a gente estaria usando ia poluir o espectro externo. Confirmado que isso não ia acontecer, a gente está aqui com esse demo apresentando uma frequência que hoje é comercial, não é dedicada no Brasil para o 5G, mas que a gente está podendo transmitir através dos equipamentos da Ericsson. Como que os fornecedores estão se preparando para o 5G, Camila? Camila, há uma questão toda de padronização que ainda não aconteceu. Vai ter problema de interoperabilidade, por exemplo? Bom, como não está totalmente definido o padrão, não dá ainda para falar em problema de interoperabilidade. A Ericsson está puxando bastante esse desenvolvimento do 5G e a gente vem na frente trabalhando já com uma evolução do 4G. A modulação é a mesma, mas a gente consegue reduzir os tempos, a latência e aumentar bastante o throughput com técnicas de beamforming, com técnicas de features novas. A gente consegue demonstrar o que a gente está trazendo aqui hoje nesse equipamento, que é um throughput próximo de 5G. Ainda não dá para falar em interoperabilidade. Dentro do modelo, o 5G está muito distante do Brasil? Eu acho que o 5G, em termos gerais, ele vai levar um tempo ainda que dentro da padronização do 5G na UTI e no 3GPP, ele ainda tem desenvolvimento para ser feito. A gente acredita que esse padrão todo vai estar já em escala sendo comercializado por volta de 2020, que é onde a gente acredita. Vão existir operadoras mundo afora, talvez mais impulsionadas pelo mercado americano, onde tem grande volume de dados, ou no asiático, que vão lançar redes, fazer um pré-launch, como a gente fala, pré-comerciais, com um grupo de clientes, que podemos dizer friendly users, para poder realmente experimentar e entender os desafios que tem por trás da tecnologia e preparar toda a evolução de rede para aquilo. Isso pode ser que aconteça já no ano que vem, ou no próximo ano, mas ainda não vai ser na tecnologia, na última versão da padronização. Ainda provavelmente vão acontecer novos desenvolvimentos, que esses elementos que vão ser instalados em campo ou vão ser substituídos no futuro, ou vão sofrer upgrades de software para poder estar compatíveis com a nova versão. Então, distante do Brasil, eu acredito que em tecnologia, todo ano muda muito rápido. Se a gente está falando de 2020, a gente tem um caminho ainda longo para o 4G. A gente tem que escalar a frequência do 4G. A gente tem condições hoje de chegar a 4G a velocidades acima de 600 megabits por segundo, com o parque de frequências que hoje estão disponíveis na móvel. Então, tem um caminho para evoluir, tem um caminho de aprendizado importante para acontecer, que é o que a gente está trabalhando com a Ericsson ao longo desses próximos 3, 4 anos. Porque a gente, quando lançaram o 5G, a gente não quer lançar como experimentação. A gente quer realmente lançar comercial. A rede 5G é uma nova rede ou ela funciona em cima da infraestrutura que já tem pendente? Ela pode ser um complemento muito bom para o que a gente tem existente do 4G. A gente acredita que não vai ter uma larga escala logo no começo para o 5G. A gente deve ter umas células menores, atender talvez um complexo industrial, talvez um aeroporto, lugares de grande concentração e que precisem realmente de um throughput muito alto. Porque a gente hoje não tem uma aplicação que vá demandar tanto throughput para um usuário residencial. Tanto que os traios que são previstos para o próximo ano são para assinantes residenciais nos Estados Unidos, mas não é uma aplicação que eles vão ter em todo lugar. Então você realmente precisa evoluir em termos de aplicação, em termos de terminal, para você conseguir popularizar isso e espalhar no futuro. O 5G vai ser muito mais corporativo do que para o usuário final no primeiro momento? Eu acho que ele vai atender as duas classes. Ele tem um mercado empresarial que cada vez mais demanda banda e conectividade em lugares remotos. Como ele tem a residência, que não é só uma questão, tem serviços residenciais que não é só uma questão de throughput. Tudo bem que podem ter clientes que vão querer assistir filmes em 4K, que são filmes que estão na internet. Então o throughput faz a diferença, como a latência faz a diferença também. Game faz diferença quando você tem uma latência baixa. Então eu acho que todos os dois segmentos vão ser atendidos, tanto o massivo como o corporativo, cada um no seu interesse específico. E o bom do 5G é que ele tem essa flexibilidade, ele vai estar preparado para atender os dois segmentos nessa escala.